Em grupo de WhatsApp, todo mundo se fala ali, todo mundo tá adicionado, tá todo mundo ali? Não, tá todo mundo, é. Eu falo da minha tribo, a solta, da minha tribo é ótima. Ah, entendi. Mas... Rola uma rivalidade ainda, entendi. Ah, eu sempre... Olha, olha, polêmicas. Não sei nem se é uma rivalidade. Mas aconteceram várias coisas, é que nem eu falei, quando a gente tava lá, antes de entender o que aconteceu no mundo aqui fora, era uma coisa, quando a gente se assiste e assiste o que foi falado, o que foi combinado, essas coisinhas de jogo, aí às vezes a gente leva pro pessoal. Eu não levo porque... É jogo. É jogo.